O programa Meu Negócio Nômade de hoje vai mostrar o trabalho de uma guerreira, a artista muralista Nájila Borges. Ela é apaixonada pela arte que desenvolve a ponto de deixar bem claro nas redes sociais que a missão dela é colorir o mundo. Vamos então conhecer um pouco do universo criativo da Nájila. Oi, tudo bem? Eu sou a Nájila Borges, sou artista muralista, tenho uma bebezinha de um ano. Esse daqui é o Samuel, meu esposo. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha rotina. Vamos lá? Bom, antes de ser artista muralista, eu trabalhava no escritório. Comecei com 15 anos a trabalhar. Fui jovem aprendiz, estava construindo uma carreira nessa empresa. Mas eu sempre tive um pezinho ali na arte e no empreendedorismo. Então, em 2020, eu decidi que eu queria trabalhar com arte. Então, eu pedi as contas e arrisquei. Me joguei na arte e, graças a Deus, tem dado super certo. Bom, eu sempre gostei de arte, desde criança, sempre tive essa facilidade pra arte. E fazia arte pras pessoas, pros meus amigos, pra família. Só que quando chegou 2020, a pandemia, eu tive a coragem de arriscar isso como um negócio. Então, eu comecei fazendo arte pra minha família, pra minha sobrinha, na minha própria casa mesmo. Fui treinando, fui aperfeiçoando técnicas e hoje trabalho totalmente com isso. Um artista muralista é aquele artista que faz artes em grandes proporções. Geralmente em paredes, murais. E eu comecei a fazer observando bastante esse meio do muralismo. E eu comecei a estudar sozinha, sou autodidata. Então, eu gosto muito de observar as técnicas, os materiais, pegar bastante referências e aplicar isso na minha arte. Eu fiz um curso também de letre, que é aquela pré-escrita, que agrega também as minhas artes. Então, tudo isso junta e dá na arte que eu faço. Os meus maiores apoiadores no meu trabalho foi o meu companheiro, né? Que eu apresentei pra vocês, o meu esposo, Samuel. E meus amigos, família. No comecinho, a minha família me apoiou muito, né? Falou, não, pode fazer uma arte aqui pra você aprender, né? Pra você ir desenvolvendo a sua técnica. E pra mim foi muito importante, né? Esse apoio das pessoas que eu amo. Geralmente, pra eu escolher os materiais que eu vou utilizar no meu trabalho, depende muito de como que o meu cliente vai querer essa arte, né? Então, pra eu saber exatamente os pincéis que eu vou usar, a tinta que eu vou usar, preciso que o cliente me passe direitinho como que ele gostaria da arte. E os pincéis que eu uso, geralmente, são esses de parede mesmo, né? Que tem as cerdas um pouquinho mais moles, mas não tão moles. E esses materiais são, pra mim, os principais pra me trazer o resultado que eu preciso. Bom, essa estante aqui que vocês estão vendo, tem uma arte minha, né? Personalizada. É uma estante que acompanha a minha família já por bastante tempo. Ela tava bem acabadinha. E aí eu fiz uma pintura de branco e depois eu fiz as marcações, né? Então, geralmente, eu faço as marcações com um giz de lousa mesmo, né? E depois eu já venho com a tinta e os pincéis e vou fazendo as pinceladas, vou fazendo o preenchimento, faço o acabamento, eu uso caneta posca preta pra fazer essas linhas em preto, que dá uma precisão melhor, né? Pros traços. E foi esse o resultado da estante. Geralmente, eu seleciono meus fornecedores, os que têm o preço mais atrativo do mercado e que conseguem entregar os materiais pra mim dentro do prazo. Então, faço negociações com eles. E geralmente, assim, eles são bem pontuais, eles conseguem me entregar tudo sempre dentro do prazo. Meus fornecedores são muito bons. Bom, sempre que eu vou fazer arte pro meu cliente, geralmente eu peço pra ele me enviar algumas referências, né? De artes que eles gostam. Pra eu poder ser bem assertiva na hora de desenvolver essa arte. Então, eu faço um rascunho digital, né? Com base nessas informações que o meu cliente me passou. E envio pra ele pra aprovação. E aí, se ele quiser, eu posso fazer algumas alterações. Mas se ele aprovar, a gente já marca a data da pintura e mão na massa. Além das artes em parede, eu faço também outros trabalhos paralelos, né? Que são... Eu faço eco bags, que são essas sacolinhas, né? De pano. E personalizo da forma que o meu cliente quer. Esse, por exemplo, é pra um casamento, né? Que a noiva vai entregar pros padrinhos. E aqui eu vou fazer umas folhagens, os nomes dos convidados. Faço também arte em plaquinha. Que esse daqui o pessoal gosta bastante. Que é basicamente, eu gosto de ilustrar a foto da pessoa aqui, né? Com tudo com a arte, umas folhagens também. Porque eu gosto muito, vocês vão ver que tem muitas folhagens, né? Nas minhas artes. Então, faço também dessa maneira aqui nas plaquinhas. E também faço outros trabalhos que o cliente me pedia, assim. Depende muito da minha disponibilidade. Então, sempre gosto de atender as necessidades do meu cliente. Gente, a minha rotina é uma loucura. Porque como eu tenho uma bebezinha de um ano, Então, a gente acorda super cedo aqui em casa. Já arruma ela, já arruma as coisinhas dela pra mandar ela pra creche. E depois eu sento o meu cafezinho. Gosto de ler a minha bíblia, fazer o meu devocional. E aí, depois eu começo as minhas tarefas do dia. Geralmente, eu tenho bastante cliente pra responder no WhatsApp. Orçamento pra enviar. Arte digital pra enviar pra aprovação. Então, os dias que eu não estou indo fazer a pintura, eu estou resolvendo as coisas de casa. O Instagram e o TikTok são as redes sociais que a gente mais utiliza pra divulgar meu trabalho. O meu esposo, ele me ajuda bastante nas gravações dos vídeos. Então, nós fazemos as gravações, a gente edita os vídeos no CapCut, que é pelo celular. E aí, a gente posta nas redes sociais. Então, se você quiser acompanhar o nosso trabalho por lá, é arroba najlaborgesarte no Instagram e no TikTok também. Eu faço a captação dos meus clientes. A maioria deles vem tudo pelo Instagram. Eu gosto muito de produzir o conteúdo, gravar como é feito o processo da arte. E aí, eu lanço lá na rede social e o pessoal me acha muito por esses vídeos que eu gravo. Mas também, existem outras formas que eu capto cliente, como o LinkedIn. Às vezes, o boca a boca também ajuda bastante. Enfim, tem outras plataformas também. Eu tenho uma consultora de marketing que tem me ajudado a fazer a captação dos clientes. Eu envio e-mails também pra empresas, apresentando o meu portfólio. Então, essa é a maneira que a gente faz a captação dos clientes. Eu acho muito interessante a forma que a arte conecta as pessoas. Eu tenho feito bastante trabalho em clínicas de tratamento pra crianças com autismo. E eu acho muito incrível a forma que a arte consegue cooperar pro tratamento dessas crianças, pro acompanhamento delas. Elas chegam na clínica, elas veem uma arte toda lúdica, colorida. E elas se sentem bem, se sentem acolhidas. E eu fiz também, ultimamente, um trabalho numa ONG, que é um abrigo pra refugiados da África. Que também foi uma arte que teve bastante representatividade pra eles. Foi muito bacana. E eles gostaram demais. Então, a arte, no geral, tem um poder muito grande de tocar as pessoas, né? De gerar identificação, de gerar esse conforto, né? Quando você chega num ambiente, tem uma arte. Você se sente acolhido, você se sente bem, traz um bem-estar. Então, eu acho maravilhosa a forma que o meu trabalho toca as pessoas. O meu diferencial começa desde o momento que eu começo o atendimento com meus clientes. Eu gosto muito de ouvir, captar, assim, o máximo que eu posso sobre a necessidade dele. Gosto de saber a história, né? Por trás do local onde eu vou fazer a arte. Pra poder agregar tudo isso na arte, né? E, então, eu gosto sempre de escutar bastante, de acolher eles muito bem, né? E tratar eles muito bem. Deixo sempre essa liberdade pra eles de pedir as alterações necessárias da arte, se eles quiserem. Então, eu consigo ser o máximo assertiva sobre aquilo que o meu cliente precisa. E, geralmente, eles gostam muito, né? Quando eu vou mostrar a arte pra eles de como que ficou, eles ficam até emocionados. Então, eu sinto que eu consigo cumprir a necessidade deles. Oi, boa tarde. Qual é o seu nome? Tiago. Prazer, Tiago. Eu sou a Nádia. Hoje eu vou fazer as artes aqui dentro. A vantagem que eu sinto que eu tenho de trabalhar fora, assim, indo de um lugar pro outro, é conhecer ambientes novos, né? Que eu gosto muito de conhecer os lugares, né? Por esse mundo. Conhecer pessoas incríveis também. Eu consigo conhecer muita gente que é muito legal. E também ter essa flexibilidade de dias e horários que eu posso escolher pra eu conseguir fazer o meu trabalho. A dica que eu dou, porque as mulheres que querem empreender, começar um novo negócio, pesquisa bastante, estuda bastante, pra você não quebrar a cara lá na frente. Então, você precisa estudar o mercado. Se for possível, contrate pessoas pra te ajudar, né? Alguma pessoa do mar, do financeiro, contadora, que vai te ajudar muito e vai te dar um guia melhor pra você conseguir começar o seu negócio. Gente, o Tiago, ele é o mestre de obras responsável pela reforma aqui hoje. Seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Pode trabalhar, fazer as suas artes. Espero que dê tudo certo. E se precisar de mim, eu tô à sua disposição. Muito obrigada, Tiago. De nada. De nada. Esse daqui é o banheiro no qual eu vou fazer uma arte de um arco-íris, que vai dar bastante vida aqui pro ambiente. Esse daqui, gente, é a sala de amamentação. E aí, aqui eu vou fazer alguns arcos, que vai ficar bem legal quando compor com todos os outros elementos da decoração do ambiente. Aqui é a recepção. E aí é onde vai receber uma arte bem legal, que vai ter umas árvores, umas folhagens, algo que remete bastante à natureza. E, por último, e não menos importante, essa daqui vai ser o consultório, onde vai ter os atendimentos. Então, eu vou puxar umas folhagens que vão vir do teto, que vai trazer muito essa coisa de natureza, de ambiente de natureza. Vou fazer também umas folhagens aqui no teto. Então, vai ficar muito legal. Primeiro, eu vou ver aqui a arte digital que eu enviei pra cliente, pra eu saber, mais ou menos, me direcionar aonde que eu vou fazer cada traço. Então, essa daqui é a arte que eu enviei pra minha cliente. E eu vou me basear nela, pra eu conseguir fazer a arte no aparelho. Eu vou começar a fazer as marcações. Eu faço com esse giz de lousa mesmo, escolar. Vou fazer as marcações pra eu começar a fazer a pintura. Bom, como hoje é o primeiro dia, eu não vou conseguir finalizar todas as artes hoje, né? Eu vou precisar vir aqui mais alguns dias. Mas, eu vou postar o resultado das artes no meu Instagram, que eu já falei pra vocês, que é arroba.nagelaportesarte. E aí, vocês conseguem acompanhar lá esse trabalho que eu tô fazendo aqui hoje. O curso que eu fiz foi de especificação de letra, né? Que é pra escrita, onde eu consigo trabalhar a arte junto com a escrita. Mas, essas artes que eu faço de folhagens, eu aprendi sozinha, né? Em casa, observando bastante. Eu sou uma artista autodidata. Então, eu observei bastante as técnicas, treinei bastante pra conseguir chegar no resultado que eu tenho hoje. Muito bonito o trabalho desenvolvido pela artista muralista Nájila Borges. E, a seguir, vamos conhecer a história da Gesiana Lacerda. Uma empreendedora que acorda todo dia, cedinho, pra fazer aquilo que ela mais sabe fazer. Vender. Não saia daí. O programa Meu Negócio Nômade volta já já. O programa Meu Negócio Nômade está de volta. E, neste bloco, a gente vai conhecer mais uma história de mulher batalhadora. A Gesiana Lacerda. Ela é uma empreendedora nata que hoje se dedica ao comércio de semijóias. A Gesiana já abriu empresa, já fechou, voltou a empreender, sempre com o ânimo de quem quer muito vencer na vida. Meu nome é Gesiana Lacerda Dourado, tenho 40 anos e trabalho com vendas. Eu vim do Nordeste pra começar uma vida aqui. Lá estava muito difícil. E vim trabalhar em casa de família. Chegando lá, eu peguei a amizade com o meu patrão, minha patroa, e eles trabalhavam com vendas. E o meu patrão falou, você vai dar uma ótima vendedora. Você quer aprender? Eu falei, quero, quero sim. E, no momento, a gente começou a trabalhar e fomos pra rua. E eu gostei muito. Daí em diante, eu não parei mais de trabalhar com venda. Acho que já estava no sangue, já, as vendas, né? Eu decidi, porque eu trabalhei muito tempo, né, com pessoas, e eu não estava prosperando. O salário era muito pouco, só dava pra alimentação, água, luz, aluguel. E um dia eu cheguei na casa de uma cliente e ela falou pra mim. Eu abri meu negócio com muito pouco e hoje eu tenho muito, graças a Deus. E eu acho que você merece o melhor. Foi onde eu vendi um carro que eu tinha e abri meu negócio. E, assim, em um ano, que eu não tenho nem um ano ainda, né? Graças a Deus, já comprei outro carrinho, já comprei minha casa própria. E não me arrependo, não. Graças a Deus, tá dando tudo certo. Uma vida melhor. Eu ter um filho, né? Eu ter uma mãe que precisa de mim. Então, eu quero dar o melhor pra eles. Eu luto pra que, no futuro, nós tenham uma vida... Não quero uma vida de riqueza, mas eu quero uma vida digna pra gente, né? Que não falte nada pra nós. Muito trabalho, pouco dinheiro. Um pouco... Fui muito explorada. Salário nunca dava pra nada, como eu falei, né? O salário sempre só dava pra alimentação, água, luz e aluguel. Em 10 anos que eu trabalhei pros outros, eu não consegui ter minha casa própria, né? E agora, em menos de um ano trabalhando pra mim, eu já tenho minha casa. Então, a diferença é muito grande, né? Eu só me esforço, faço a coisa certa, né? Me dedico e conquisto o meu cliente. Então, você conquistando o cliente, você sempre vai ter ele. E é isso. Com muita fé em Deus, daqui uns dois anos, minha vida vai estar outra. As coisas estão melhorando. Ainda não estão assim, porque tem muito pouco tempo. Então, praticamente, seis meses eu investi e tava, né? É como se fosse plantando fruto pra colher. Mas, de agora pra frente, eu tenho certeza que vai vir só frutos bons, né? Porque a gente vai plantando e tem que colher o que é bom, né? Porque você planta, você colhe, né? E eu tenho certeza, assim, que você trabalhando pra você, você tem mais chance de crescimento. Porque tem muitas ideias que você tem que trabalhando pros outros você não pode ter. E pra você, você já coloca em prática e vai dar certo. A semijóia é um material muito bom pra trabalhar. Você pode ver que, se você olhar, toda mulher tem um brincozinho, uma pulseira. Lingerie é uma coisa que a mulher nunca vai deixar de não ter, né? Eu trabalho também com cosméticos, que é uma área, assim, que a mulher pode fazer tudo. Mas o cabelo dela tem que estar bem. Eu escolhi as três peças fundamentais, que eu acho que é o que a mulher mais usa. Eu já tenho uma clientela, né, das outras empresas que eu já trabalhei. Então, já tenho um conhecimento bem grande. Então, eu selecionei os clientes que eu tinha mais convívio e que nunca me deu problema. Assim, eu gosto mais de trabalhar com os clientes. Casa própria, ter uma clientela muito boa de salão, né? O pessoal que trabalha com unha, cabelo. E a clientela é o seguinte, você começa vendendo pouco, né? Deixa alguma coisinha, você testa ele, ele sendo um bom cliente, você continua. Se ele não for, você para. Uma boa conversa, ter paciência, né? E tem uma qualidade de produto também, né? Quando ele é honesto, paga na data certa, né? Que a gente não tem problema. E tem uns clientes que se tornam amigos, né? Aí a gente continua sempre. Eu ligo nos clientes, ofereço produto, né? Mando fotos, aceitando, eu vou deixar até a casa dele ou o salão e trabalho na promissora, né? Ele paga por semana, quinzena ou mês. Olha, meus principais clientes são os salões e as donas de casa. Muitas pessoas riram de mim, falaram que eu estava deixando certo pelo duvidoso, acharam que eu não ia ser capaz. E eu sempre acreditei em Deus e eu sei que eu sou capaz. E eu acho que esse quase um ano é só o início e que vai vir muitas bênçãos por aí. E vai ter muita gente que vai ter que abrir seu próprio negócio, porque a vitória vai vir grande. Tem que ter fé, em primeiro lugar, em Deus, confiança, determinação e força de vontade. E tudo dá certo. Eu me vejo uma pessoa feliz, bem sucedida e com um futuro brilhante. Vejo o meu filho formado, porque hoje eu sei que eu vou poder pagar uma faculdade pra ele. E no futuro eu sei que se minha mãe precisar de mim, qualquer coisa eu vou poder estar ao lado dela. E eu vejo só coisas boas. Eu acho que no futuro, sim, com certeza, vai vir funcionário, vai vir muitas bênçãos, né? Porque no futuro a tendência é crescer. Porque o que eu passei, pra mim, tá aqui contando essa história pra vocês, vocês não imaginam a luta que foi. E tô aqui de pé um dia, cada dia vencido, né? E hoje eu vejo que as coisas, a tendência é só melhorar. Por exemplo, assim, aqui mesmo no Goiás é muito grande. Então, de representante de joias, precisa de muitas pessoas. E assim, no futuro, se eu achar mais, se eu conseguir, não, que eu vou conseguir uma boa mercadoria. E conseguindo mais duas vendedoras que me auxiliam, o sucesso é total. A mensagem que eu deixo é isso. O sucesso é Deus, né? Coragem, força. E às vezes você aceita o mínimo, sendo que você merece o máximo. Então, assim, você tem que ter coragem. Pra você ter uma vida melhor, você tem que ter coragem. No início nada é fácil, mas depois você vai ver que valeu a pena. Então, se você passar o resto da vida tendo um salário mínimo, vamos colocar aí 2 mil por mês. Sendo que você pode tripicar aquilo ali, ter uma vida melhor. Aí você vai, por medo, você vai viver o resto da vida naquilo. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, sabedoria, força de vontade. E não desistir, porque no início não é fácil, mas depois você vai ver que valeu a pena. Gratidão, muito obrigada. Pela minha família por sempre estar ao meu lado, sempre acreditar. Pelas minhas clientes por nunca me abandonar. Que pra onde eu vou elas estão comigo, né? Gratidão, que Deus abençoa. E só tenho que agradecer. Eu tenho cliente mesmo, do início que eu cheguei do Nordeste pra cá, que o que eu chego lá, não, tu tá o quê? Com lingerie, então vamos junto. Tá com joia, vamos junto. Tá com cosmético, vamos junto. Então, é só gratidão, né? Gratidão a Deus e gratidão a todas essas clientes maravilhosas que Deus colocou na minha vida. Tem umas que sabem o que eu falo, que eu já chego. Não, não quero hoje, eu coloco. Vamos assinar a mulher logo. Então, assim, muitas das vezes falo até que não quer pra brincar comigo, né? E ali a gente tá já uma parceria, já uma amizade legal, bacana. Tem aí joia, né? Que a gente trabalha junto, que tem uma porcentagem de elas também, que ajuda muito a cliente. E a tendência é só melhorar. E vai vir agora os relógios também, viu? Em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti